E pra quem gosta de realidade virtual, tem muita opção também. É um mundo virtual, então você se sente dentro do jogo e a música te envolve, é bem legal. E quem tá fora só vê movimentos e não entende nada, né? É, não, não entende nada. E quem tá dentro é um outro mundo.